O FACSÃO! O FACSÃO! Eduardo! Dungu! Quero ouvir na contagem! 5! 4! 3! 2! 1! FACSÃO CENTRAL! FACSÃO CENTRAL FACSÃO CENTRAL E temos medo de não vê-la jamais Infelizmente ainda é rap e violento Verso sangrento Uma lição central Amém! O FACSÃO CENTRAL 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 Me encarcereiro faz favor Vou te explicar meu veneno Meu artigo A nossa B me condenou A minha casa já caiu faz um tempo Uns 20 anos pode crer maluco pelo menos Tem falha nasce pobre presidiário Da detenção sem muro no nosso único sistema O carcerário acorrentado as drogas Vítima da cocaína Encarcerado no caminho sem perspectiva Eu nasci nisso, vivo nisso e vou morrer aqui E até mesmo no inferno Essa prisão imaginária vai me perseguir Se liga aí, bate meu DBC Sou pedido, não interessa o lugar Vim de lá, sou fugitivo É marca de nascença É um passado que não se apaga Fim do repopo é cocaína Parte pobre Minha detenção A lei da Vale Infelizmente eu tenho um rótulo na testa Presidiário Um rebelado sem refém aliado Um pulso algemado Um homicida criado Ingrediente pra enterrar Ou pra ser enterrado Não vejo grades nem portões de ferro Por mais que eu corra eu nem chego nos muros Algo me prende aqui A fuga é impossível Que porra Detenção sem muro Meu maldito mundo Alta periculosidade Segurança máxima Armada até os dentes Várias não prendi Revoltado caralho Vou dar meus tiros Tô trepado Vou dar motivo pra ser condenado Não quero que nenhum gambé me mate Eu tô a pampa de cadeia craque Quero estudo, escola pra todos os manos Eu quero pra parte pobre Indignidade Um tratamento humano Visão perpétua Aprece fulano Fode 3 Descarreguei Sentei o dedo E aí mano Qual que é minha pena? Então juiz Quantos anos Pena máxima de ponta a ponta Regime trancado Martelo batido Caso seguinte Caiu a casa Eduardo O tratamento é rígido Existem leis e regras Tira o DP pelo óleo Assim a gente se regenera Foda-se escola, formação, magoma, respeito Detesto daqui Só tem direito a enterro Caximbo de craque Acesso a maldade Revolver a vontade Droga, álcool Por toda parte Não vejo grades Mas eu sei que é o meu pavilhão Eu tô cercado por guardas armados Sem liberdade Maldita detenção Nascido no inferno Me transformando em diabo De cada dez daqui Cinco na cadeia Cinco finados Em carteireiro Faz um tempo que eu vou nessa Toque de recolher Na sequência A gente troca outra ideia Detenção sem muro Quero fugir daqui Detenção sem muro Quero fugir daqui Fugir, fugir Fugir daqui Detenção sem muro Quero fugir daqui Fugir, fugir Fugir daqui Detenção sem muro Quero fugir daqui Fugir, fugir Fugir daqui Detenção sem muro Quero fugir daqui Fugir, fugir Fugir, fugir daqui Pode crer mano, quero fugir daqui Me imagino entre grades e muros, arames farpados, Rottweiler, pastor alemão Escopeta engatilhada e eu, no pátio do pavilhão, encarcereira minha cela tá lotada Vários doentes, haites, várias almas desorientadas No crucifixo, meu único mano, o aliado de todas as horas Só ele que não me deixou falando, conto os dias pra fugir daqui E tô ligado que não posso ir, olha o dundum ali, estirado no chão Três tiros no peito, na cabeça, rota sem perdão A nossa única escolha, a própria morte Ladrão na mão da polícia, pobre morre como pobre Num barraco semi-construído, orgulho destruído E ML, caixão doado, que final fudido É impossível me livrar disso Me recordo quantas fugas, dera e nada Detento armado no crime, cabeça premiada Mão algemada, sangue finado na barca Destino incerto, rumo ao inferno A próxima parada, forço a mente, mas não lembro mano que deu fuga Algum fulano até tentou, mas fracassou na PT Deu filho da puta O sol daqui não é quadrado em forma de caixão Existem grades, mas sepulturas aqui na detenção E não há distinção de idade, sexo, cor Preto, branco, pivete, sejam bem-vindos ao nosso corredor Eu vou botar fogo no colchão Eu vou buscar refém, quero a presença de um juiz aqui Tenho direitos também, rebelião na minha mente Sangue e ódio, cumpre a risca minhas exigências Ou já prepara a lista dos óbitos Número 1, recuperação aos detentos das grades de ferro Número 2, chega de cadáver Eu quero um breque no cemitério Número 3, eu quero sufruir dos tais direitos humanos Número 4, câmbio é desarmado e bem longe dos manos Recarcereira até aproximar, pode crer Se eu não der fuga na noitada amanhã, a gente se vê Detenção sem muro, quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Detenção sem muro, quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Detenção sem muro, quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Detenção sem muro, quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Pode crer, favela, eu quero fugir da detenção sem muro A facção fica entre a cruz e a espada Entre ser covarde e fingir que, mano, a gente vive no mar de rosas Ou falar real e ser acusado de apologia ao crime Mano, se é apologia ao crime, falar que as crianças passam fome Que muitos de nós não tem sequer 10 centavos pra comprar um pão Que muitos de nós tão morrendo fumando crack Que muitos de nós tão morrendo trocando tiro com a polícia Então que se foda, a facção vai fazer apologia ao crime Eu vivo no campo de concentração Eu quero ouvir a favela, facção no ar Então Aqui é facção, direto do campo de extermínio Testemunha da calificina Embaixão, cima de tiro, amor impossível Diabo que é o destino Me põe no latrocínio da puta de conversível Pro porco de farda me abater Não matar ou a menos com a caixa de zopor no farol Sendo olhado com nojo enquanto oferece escoço Sou condenado a vender brinquedo No Paraguai, no máximo, ser pirueiro Na base é quem vai, vai Quero a joia da caixa econômica do centro Não sequestrado no de Fusca com cartão do Bradesco Vejo os truta no metrô Por 70 contos, por 10 passos Se matando, o cobrador do ônibus implorando pra tá Obituário da carceragem, seu corpo de órgão vendido E cheio de zerragem, vai pro corra de dentro do milionário Aposta no caça-nique, em forma de rei Traficada amanheceu e a cena é preservada pela PM Quadrado, viro, quero a polícia Adeus, tenente Vida na combi, dá mal poro Porque se enterrada, viva Jacina na escolta do caminhão Das caspaia não tem poder, aqui sentimos Livrando com seus incentivos PSP, aos chivites, tem blindagem tanto nível Embaixa a chama de tiro, testemunha do genocídio E aqui é facção Somente o topo de ser vinho Embaixa a chama de tiro, testemunha do genocídio E aqui é facção Somente o topo de ser vinho Embaixa a chama de tiro, testemunha do genocídio E aqui é facção Somente o topo de ser vinho Embaixa a chama de tiro, testemunha do genocídio E aqui é facção Somente o topo de ser vinho Solta o rojão com os caniceiros, tão subindo o morro Herói na busca do ladrão Mulher em casa dentro pronto Todo bombado, inchado, tipo Pitbull Vem com oitão contra R15, vai tomar no cu Mora na favela, seca a parda, escondido, vitivado Mesmo o gosco, asambe o salto do executivo Sonha comigo, pro sistema carcerário brasileiro Que só fica preso, que não tem arma nem dinheiro Ser meu rei, é se o carcereiro se envolve Em vida é doença e no trajeto é tudo feio Assim você foge ou de repente Um helicóptero sequestrado Sem levar um tiro, te resgatar do pátio Tipo o filme do Alpatino, minissérie da Globo Alô delegado, tome água de coco, vem me prender de novo O fuzil que atira, que mata, sequestrado É o gampé que traz pra vender No porta-malas 50 mil de recompensa pela quadrilha Pro prefeito, iniciativa, mas pra um seu curso é da sua família Pra pistola israelense, não tem cais costa na revista No 3, não foi pro inferno, show do milhão, a casa dos artes Eu queria ser terrorista com a Pintiti do Bin Laden Pra jogar no congresso, seis aviões da Vareng me vingar Pelas crianças sem escola em São Paulo Os velhos no lixão disputando comida com um rato Aqui pra ter a cesta biológica básica Só caindo com a biota ONU, tipo na África Dão motivo pra disparar a cara no banqueiro Pra no ano ter 300 no cativeiro Enquanto casal de pageiro paga 80 no camarão A mãe põe a filha no puteiro pra trazer a refeição Só no P.O. falsificado diminui os homicídios P.S.P. aos chivites, nem blindagem em sexto nível Aqui é facção, Danilo! CNN Periférica Oriente Médio pra mim É jogo o ar da groma Da Time's aqui Fotografão que é terror O que inspira Fox pra filme de guerra No ar facção CNN Periférica contra a bomba de Hiroshima aplicada Tá lentamente pra desirma minha etnia Tô no corredor da morte porque Tenho atitude Mercedes, flat, cuzão não me ilude Sou mais um palco sem retorno com Microfonia com os que tiram da comida Pra comprar minha camisa Letra terrorista boy Escuta e treme lá da lado Com quem invade a dega do presidente Cheiro clip do ar Eu toco piscopata, sou lixer Tumaca, no agito o cu da pregoizada Não quero tá na coleção de CD Doutipatias, massageio, wega Sintonia do rádio apir Eu toco Na missão, na TV De Toyota, um documento Gombé O carro é meu, sai fora De Samoa, na mesa do restaurante Filho Traz o mais caro do menu E a carta de vinho Ninguém nasceu pra queimar ônibus Trocar com shopping Protagonizar o medo como hit Coloque dois cartazes pra tirar Solo de riqueza, adaptação de saraevo de ouvido a ouvido Eduardo em cartaz, pra ver vai perdendo sono Eu narra a vida da trincheira, pra ver vai perdendo sono Eu narra a vida da trincheira, pra ver vai perdendo sono Eu narra a vida da trincheira, pra ver vai perdendo sono Eu narra a vida da trincheira, pra ver vai perdendo sono Eu narra a vida da trincheira, pra ver vai perdendo sono Eu narra a vida da trincheira, pra ver vai perdendo sono Quem mete a mão na guela do vira-lata Vira-lata, rouba osso e dividir com fila em casa É graduado pra F.A. no cu da tropa Escuda, arranca olho de turista De cruzeiro, de luxo Ninguém é cachorro pra ficar feliz Só com a ração, quer apertar o botão Pra ver o portão da mansão A TV empanque o bom, tem jóia e maré Então por que que eu vou rir? De Brasília na favela Não se conforme em trocar o saco da lixeira Com a goma de madeira, neném, sem mamadeira Tem o porco no seu cargo na multinacional Torrando que te livraria do crime Pode ter choque do cronista Que ele não maqueia o drama O boy te quer na reportagem da Cracolândia Ou sonhando com sim Pra passagem de volta porque mandou um real Pra família na roça Esse fermento a pólice de seguro anti-sequestro Aqui é sangue fundido em concreto Eduardo em cartaz pra ver, vai perdendo sono Na rapida da trincheira que é a CNN do morro Toton em cartaz pra ver, vai perdendo sono Na roça vida da trincheira que é a CNN do morro Eduardo em cartaz pra ver, vai perdendo sono Torrando a vida da trincheira que é a CNN do morro Toton em cartaz pra ver, vai perdendo sono Na roça vida da trincheira que é a CNN do morro FC, canta rap pra não ver você Continuo nas costas da reabilitação da CD Pra não te ver de modelo Em extrato de tomate com a foto de desaparecido Na embalagem a PMC que for Com ponto 40 e tá louca pra testar Na sua cabeça ele é altinés, tem coração de pedra Igual a foca que por milho prendia a domesticada Não exorciça, tira o diabo que eles plantam na minha alma E eu com a cara de outra quiser o fim Dessa raça não me convolvo com a Barbie Sangrando na ambulância Quem arremata fogota porque quem é atrás da lança Indenização pro povo nos direitos humanos Reparo de ordem moral Na cada furo no crânio Às vezes eu discordo de Deus Tudo é sem sentido Uns comprando uma ele Outros rascando lixo Com 98 dólares, conto os livros na escola Foi o que o pai pagou Pra ficar em órbita Depois chora ajoelhado E oferece o rabo Fica com fé, com plástico Até morrer asfixiado Não sou mandinar, mas prevejo a sequela Questão de dia, pra ver que vim da mitologia A muténa sua munição anti-aérea CNN periférica Faz contundente que qualquer é a corada É Eduardo e cartaz, pra ver boy perdendo sono Na rapida da trincheira que é CNN do Morro London e cartaz, pra ver boy perdendo sono Na rapida da trincheira que é CNN do Morro Eduardo e cartaz, pra ver boy perdendo sono Na rapida da trincheira que é CNN do Morro London e cartaz, pra ver boy perdendo sono Não narra a vida da trincheira que é CNN do povo Em cada barraco, um esconderijo Em cada senhora de cabelo branco Uma dona Maria, mãe de bandido Os olhos do político Vêm presas ignorantes Marionete de manuseio simples A faca e o queijo O passaporte pra Genebra O talão de cheque especial Os olhos do boy, esses aí Esses aí não vem em nada Não vem a fome das rebeliões Os aviões com droga O tráfico de arma A escola sem lousa Professor, segurança Os olhos do boy, só são capazes De enxergar na imagem da favela O medo, o medo em forma de HK Na ponta do seu nariz Os filhos da puta não vêm Que a marcha fúlebre prossegue Quer ouvir a favela Então Não queria Não queria um moleque com a faca na mão Ajoelhando o tio grisalho Queria só rimar Choro de alegria Mas na favela não tem piscina Armário com comida É só gambé gritando Deitar! Tomando de escoberta Aqui na pinta do pagamento Fuzilou o dono da empresa Os alfim não concordam com o local Seu brasileiro Que é o domínio de pago Que é o sangue do ladrão Bebendo seu whisky Protegido na ilusão Na grade da suíte Sua pai está no luto Decretado pelo tráfico Comércio fechado Tipo feriado Tá na bala perdida do fuzil Varando sua porta Explodindo teu mundo Roda de ponto Na cadeira de roda Na gravação do circuito interno Do Gradesco Rouba bom Querendo enterrar Deão jogando pra não ser preso No céu não tem Deus Só o helicóptero da polícia Descarregando a treca No fugitivo da delegacia Aqui o corujão Só passa bang bang E no fim do arco-íris No dono do jato vomita sangue Leva vigiai Colete e blindagem Pra ir pro restaurante Se não é viúva chorando E ômega zero no desmanche Não vou rimar felicidade No meu rap Se aqui filho da cinta Na chaveira Acosta mostra de segurada No IML A baixa bonita prossegue Abasta a porta Desfigurada No IML A baixa bonita hi prossegue Abasta a porta Desfigurada No IML Quero ouvir Abasta a porta E a baixa bonita hi prossegue Abasta a porta Desfigurada No IML A baixa bonita hi prossegue Tá rindo, quer dançar Quer se divertir Meu relato é sanguinário Esse rap não vai cm tiro Sobre aí pra salar Viu moleque do pipa Esquecido um dia, troca, tiram com a polícia Eu não simbolo o sentimento pra vender CD Não vou falar de paz, vendo a vítima morrer Vendo no DP, mano cumprindo pena Matando o seguro pra ter transferência Vendo a criança no norte comendo caca e tu gambé Desolvando mais o corpo no mar Não iludo o casal, dirigindo feliz na tampa Fora da blindagem, é um sonho a segurança Quando o portal automático da Goma subir Prepara a senha do cofre, pro ladrão abrir Que não se deixe ele encontrar, madame se esmeralzear Senão ele arranca seu coração na faca Polícia vai chegar, só pra fazer perícia Quando alguém se incomodar, com cheiro de carniça E não vou tomar com limão pra esquecer o desemprego E bater na mulher Quando chega a noite, vem de três às quatro da manhã Ele vaga pra lá com a privada O mano perde a calma, mata a família e se mata Cachorro agrado, não estimula, verso alegre Abaixa a fonte e prossegue Abaixa a fonte e prossegue Abaixa a fonte e prossegue Queria que a vida fosse igual na novela Jet esquina praia, esquina neve europeia Sem paz e família gritando assalto Sendo feito de escravo Com três zero zero por mês de salário Que não enche nem metade de um carrinho no mercado Não paga luz e água, aluguel do barraco Aqui pro cidadão honesto tem um teto Soltando fogo na cabeça Invadindo o crédito, saindo na mão Com o PM do choque Sobrevivendo o tiro da reintegração De posse Pergunta pro tio No terreno invadido no escuro O que é um trator? Transformando o documento Ele é um arrombado que me critica Me mostra o corpo sorrindo De carro, casa própria Churrasco no domingo Será que é miragem? O mendigo que come e ouça O gamba é o corpo que pina sua flor Deforma seu rosto O menino com atrevo de tutério Que rouba o carro E da cica da chama por mesa mutilada Sem metade da nuca Quem vê violência só na tela da TV Só vai ouvir facção Nem consegue entender Quando tiver amarrado Dentro do porta-mala Rezando pro ladrão Todo trombado O fã enxerga verdadeiro O rap é o filho da puta Vai sentir que a machacone Vem prossegue 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 A marcha Fone B prossegue Seu cachorro é de PTB, teve aplausos do doutor Churrasco, balsa nova, smoke e licor No DP teve surto de alegria das vítimas Com seu carro metralhado pela polícia Se abraçaram tipo gol De final de campeonato orgasmo Vendo seus parentes humilhados pelo delegado De azebã calmante Mulher desmaiada, os filhos gritando Vizinho trazendo copo d'água Pai e mãe sem um real, sequer pro busão Não corre atrás do seu corpo Da liberação, puta humilhação Acendeu os topim do ódio O seu caixão foi doado Não teve direito a velório Dos meus homens sucedidos Pro seu bolso, a paz de amigo Do seu enterro, nenhuma fluta, só sorriso Nem o níquel, na TV o gambé simulou Igual puta de boate Forjou um arsenal pra dar autenticidade Vinte e cinco tiros de advertência Nem o no pneu A apuração não aconteceu E só você se fudeu Com o som que te estourou Como se fosse um cachorro Essas horas tá olhando o menu Na Donkey Lobo E agora quem dá leite pro seu filho de polo? Qual é a resposta quando perguntam Se o papai voltar logo? Trinta segundos de jornal Não valeu seu artista O que é o cara de óbito? Infelizmente é facção Conversando com os mortos Eu acredito que você deixou o crime te vencer O crime te vencer O crime te vencer Vai nascer com o decorado porque me tralhou você O crime me tralhou você Eu vou ter um bife na mansão dos porcos Pra festejar o teu velório Seu filho que renunça O santinho Conforto Com o pique de próximo Atestado de óbito Não acredito que você deixou o crime te vencer O crime te vencer O crime te vencer Vai nascer com o decorado porque me tralhou você Porque me tralhou você Eu vou ter um bife na mansão dos porcos Pra festejar o teu velório Seu filho que renunça Só um santinho com foto Com o pique de próximo Atestado de óbito Sua mina descobriu que você morreu Quando ligou no seu celular e o gambé atendeu O abutre e carniceiro foi frio e perverso Seu marido foi vil Pontudinário do necrotério Queria passar com o carro nele e devolta até morrer Mas confesso tô com mais raiva de você Não quis dar um freq nessa porra de vida Foi mais fraco que os dois toca CD Na mochila foi suicida Sabia como a polícia investiga Primeiro descarrega Depois levanta a ficha Esqueceu da cartilha da dor Do DACA Trombomapa de rebelião Quase morreu de apanhar Na enfermaria doente Mesmo sem nenhum postal Que quis o seu cachimbo aceso Com foto Com pique de próximo Atestado de óbito Foi morte sem comércio De porta abaixada Não subiu Com a sua foto estampada Não teve salva de tiro Dos cadetes Mas o caixão sem cobertura Da bandeira verde Te juro Já cansei de tragédia No sábado mano Show na segunda Entre quatro velas Molhou Esbarrou Só pisou No meu misuno Chave pra festa Vira ringue De vale tudo Jogador de férias no caribe E nós jogando bomba Em quem torce pro outro time Toda semana eu escuto Porra você viu Fulano morreu Na paulada Tá inchado Boiando no rio A polícia é a raposa Caçando coelho E enquadrar dois Que desapareceram Tiraram o direito de outra mãe Pela seu filho Vai pro túmulo Com a duvida Morreu ou tá vigo? Periferia Campo fértil Pra brotar História trágica Biografia Da desgraça infinita Em páginas Que seus órfãos Não rumem pra metralhadora Não usem herança Guarda Taurus Moquiada No guarda-rota Descanso em paz Acabou o barulho Da sirene As mordidas Do pastor alemão Do PM Em três anos Da mesma forma Substituto Pro seu zão Infelizmente É facção Conversando com os mortos Eu acredito Que você deixou O crime te vencer O crime te vencer O crime te vencer Vai ser condecorado Porque medalhou você Porque medalhou você Tenho viver na mansão dos porcos Pra festejar o teu velório Seu filho que renunça Um santinho Conforto Com duque de próximo Atestado de óbito Não acredito que você deixou O crime te vencer O crime te vencer O crime te vencer Vai ser condecorado Porque medalhou você Porque medalhou você Tenho viver na mansão dos porcos Pra festejar o teu velório Seu filho que renunça Um santinho Conforto Com duque de próximo Atestado de óbito Hoje não deu Pra ele pensar no pivete sem comida Porque ele tava na hidromassagem do flat Hoje não deu Pra ele pensar no pivete sem moradia Porque ele tava no navio de luxo Fazendo cruzeiro marítimo Hoje não deu Pra ele pensar no pivete sem escola Porque ele tava 300 km por hora Tirando racha com a sua Ferrari Hoje não deu Pra ele pensar no pivete sem brinquedo Porque ele tava torrando dinheiro No cassino uruguaio Hoje não deu Pra ele pensar no pivete sem infância Porque o pivete Estourou o cérebro dele Com uma microusse 1250 tiros por minuto Esse é o universo da estrada da turma Venha, venha, venha Todo pivete Todo pivete quer ser bombeiro Eu tinha outro sonho Com a tal vigia da prisão Recarregando o caixa eletrônico No zero Inteligência em prol de nenhuma empresa Só pra pôr microcâmera Pra gravar sua senha Deixa a vítima surpresa No telefone Diz Pra ver que não dá lucro Magnata Viúvo Chorando De bulgaria Óculos escuros Não valeu Perder os dentes Taco de beisebol Shock No pinto Matar Por um banho de sol Sei quase Escorquedo Pelo bolo podre Tá carceragem Que invita a dívida Pra te matar Na crocote lá Pode errar o teu No crime com sétil No bairro elegante Pente com o derijo Subterrâneo Com foguete Anti-tanque No crime o freno É ser mais um difunto Apodrecido Então Quando ela falam Na plancheta do perigo Não quero parente No IML Atrás de mim Nem minha mãe Vendo meu caixão E achando que foi melhor assim Tão pendurando a carapena E a granada holandesa Tirei meu carro Da estrada da dor Meia, meia, meia Da estrada da dor Eu quero ouvir É só caixão Descendo nas forras Na estrada da dor E a favela É só necrópsia Morta Sangue, bicho, morta Na estrada da dor Quero ouvir É só caixão Descendo nas forras Na estrada da dor É só necrópsia Morta Sangue, bicho, morta Ninguém mete o bem Aí se regenera com o lucro Termina com o PM Figiando no muro O ciclo vicioso Corrói sua alma Enquanto mais dinheiro Entra mais eu compro arma Sempre pensando na planta No plano seguinte Se a porta do cofre Cai no maçarico Na dinamite A banca quer pro baile No pião do sábado Vira uma caixa de sapato De santinhos guardados Devia ser exemplo Papelão do caixão preto Tratou Te levando pra cova De qualquer jeito Mas sempre a gente pensa Mas a moça fez É diferente Eu vou entrar Mata o gerente Saí Seu fuzil Relógio de platina Se nem por milagre Chega 25 de vida Mesmo rico pedindo Punhal cravado na cabeça Vou pro desvio Da estrada da dor Meia, meia, meia Estrada da dor Eu quero ouvir É só caixão descendo nas cordas Eu quero ouvir Na estrada da dor É só favela É só necrópsia Rota Sérgio e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia Rota Sérgio e vítima morta Quanto fale Seu Honda Civic equipado Na garagem do seu advogado Dinheiro de crime é maldito, fruto de desgraça Vem com a cara do diabo na marca d'água Que porra de quadrilha, mano, lado a lado Sou parceiro no tático, com o dedo apontado Só coroa no ponto sozinha Pedindo carona pro motorista pra te fazer visita Quando seu corpo tiver se decompondo no matagal Não espera se quer o cu, te cobrando com jornal Vou correndo, é dar os presa, mas com a sua viúva Pra chavegar, uma bombeta morto não usa blusa E de Mustang e Madison, 32 tios Todas foca dão o rabo, pegam sempre a ser seu amigo Mas na UTI entupado, cadê sua gangue? E nem a puta que falou te amo O jogo é claro, sanguinar e objetivo Ou você é escravo de um patrão ou número no presídio A única coisa de valor é sua liberdade Não deixa pra ver, tomando facada atrás das grades Não tem preço, vê as criança brincando na praça Por mais humilde que seja, poder voltar pra sua casa O crime é da 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 doi É um filme de terror dirigido pelo capeta Na estrada da dor É só cachorro Descendo nas portas É assim que o sistema treme Na estrada da dor Quero ouvir É só necrópsia a rota Na estrada da dor Daquele jeito É só cachorro Descendo nas portas Na estrada da dor É só necrópsia a rota Na estrada da dor Até agora mil graus sem palavras De bar em bar Mais um gole de veneno Quando ela entre o copo e a vida O ava tá vencemo De bar em bar Mais um gole de veneno No duelo entre o copo e a vida O ava acabou vencendo Edião do prêmio ditado Nem sei o artigo Só sei que eu tô feliz Vendo meu pai ali caído Eu prometi pra cor o fim Do olho roxo Da agressão verbal E matou mais no corpo Cansei do garoto Propaganda da hipioca Escravizando ela Exigindo Pois são heróis Que era foda Ser o filho da piada Do bairro Tomando álcool Zulu Pé de cana Graduado Toda madrugada Tô às três horas Vizio acendendo a luz com ele Chutando a porta Quebrando a casa Cote no supercílio Mexia com a mulher dos outros Era socado pelos maridos No começo até comprava Eu saia com o revólver Vi que eu tava sendo louco Deixei-se com o tromba a morte Toda mão alguém descolava o emprego Só que que passa a noite bêbado Não acorda cedo Quando eu trazia ele do bar Vomitando pelo corpo Como eu queria tá morto Ter ido no aborto Eu dava vontade De esmagar o clânio dele na guia E deixar no meio da rua Pro caminhão passar por cima Fusão eu só queria Você sóbrio sem rechaca Pra não ter mais bituca pagada Na minha cara Como você não foi outro Com sua família Pela garrafa Morreu com o mesmo oitão Que me dava coronhada De bar em bar Mais um gole de veneno Tudo é entre o corpo e a vida O alvo acabou vencendo Domingo cedo e ninguém tá indo pra mesa A velha com a bíblia tá indo buscar o marido na delegacia Queria fiado Só que bebeu primeiro Tomou uma pá de garrafada E acordou preso Cliente preferencial do garra De vez em quando a injeção de glicose Era no pau de arara Café amargo comigo Só no meio da cara Pra queimar o globo ocular Pra não ver mais a caixa Se eu preferia nem colar No banho gelado Se não na privada Matava ele afogado Foi na época de escola Que ele mais me batia Puta sol de manco grita Escondendo as feridas Até que um dia Por mais que fosse Constrangedor Mostrei os machucados Pro professor Na esperança que alguém Me livrasse do purgatório Que o juiz tomasse a guarda E eu fosse pro reformatório Reunião dos pais Expectativa não pegou nada Xaveco blá 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 Abraçaram as lágrimas falsas Esperei a próxima surra Eu Fugi de casa Queria uma noite sem carro de ventre Louça quebrada Mas me senti com parte Deixei minha mãe sozinha Abri o precedente Pra ela ser queimada viva Foi de um menino inofensivo Voltou um homem agressivo Convicto, quero um duelo E só um saia vivo Mais um bolo de veneno No duelo entre o copo e a vida O alvo acabou vencendo De par em par Mais um gome de veneno No duelo entre o copo e a vida O alvo acabou vencendo Sete horas acordei pra ir pro tranto Ver sentimento ruim Clima pesado Estranho Tchau mãe Cadê a bolsa com a marquita Meu pai no chão da cozinha Eu passei por cima Outro dia ficou doente Parecia até um sonho No hospital Folutos alcoólicos Anônimos Mas bastou receber a UTV Que nem era grave Pra ele ir pro balcão Encher o cu de conhaque Nada de férias O fabricante De bebida Do de arma Os dois vêm de memória Na caixa Lucram com sua desgraça Dezenac prender O vendedor de cocaína E deixar livre O de Ferrari Que te mata com ping Eu cheguei feliz Do trampo Até abri a porta Foi quando eu vi no sofá Minha coroa quase morta Pra catar o dinheiro da luz Bateu com o tijolo Fez um buraco na testa De uns trinta pontos Na Palmeira E o vizinho Com voyages Pra enfermeira Dei o álibi Caiu da laje Voltei Passei Que calma Então com a flanela Pus seis no tambor Esperei na janela Chegou de madrugada Pediu perdão pra mim Cuspir na cara Tirei e rir Quando eu vi ele cair Mesmo indo pra cadeia Eu sinto um puta alívio Aí Se teu pai se trocou pelo álcool Abre o peito dele com tiro De bar em bar Mais um molho de veneno Tudo era em que o foco e a vida Eu quero ouvir O álcool acabou vencendo E de bar em bar Mais um molho de veneno Tudo era em que o foco e a vida O álcool acabou vencendo A boca só se cala Quando o tiro acerta Quero ouvir Quando o tiro acerta A boca só se cala Quando o tiro acerta Isso aí Quando o tiro acerta Eu ando pra maluco rebolar Meu som é pra pensar Paladrão raciocinar Não tô na TV Nem no rádio aí Não faço rap Matosão Balançar o rabo A boca só se cala Quando o tiro acerta Eu sou o sangue O defunto No chão da favela A oração da tia Sem cometa O mendigo Com a perna cheia De feridas Eu Meu rimo O ladrão Que mata o playboy O viciado Que toma tiro Do gambé Do goi O detento Que corta o pescoço Do refém O alcoólatra Não tá bebendo 51 também Conta a história Do traficante Do ladrão No banco Bebendo seu sangue Do moleque Com a testa No muro da febem Do nordestino Tomando Sampa na centrem Conta o corpo Que vai até composto No rio A doze que entra Na mansão A mil Cadê o dinheiro Tio Não tem Então pum Vai pra puta Que eu falei O meu assunto É favela Faria detenção Sou louco Todo inferno Até a morte É uma dota De sangue Cada depoimento Infelizmente Eduardo Dufacção Eu lamento Verso sangrento Pode ligar Pode me processar Enquanto a danca Do cachorro Fechar Minha voz Magular A boca só se cala Quando o tiro Acerta Quero ouvir Quando o tiro Acerta A boca só se cala Quando o tiro Acerta Diz aí Quando o tiro Acerta A boca só se cala Quando o tiro Acerta Quando o tiro Acerta A boca só se cala Quando o tiro Acerta Quando o tiro Acerta Falou do mando Com a PT carregada Pou, pou Que por porra nenhuma Te mata Da criança Vendendo seu corpo Por nada Da família Que come Farinha com água O meu de brasileiro Aqui na periferia Que usa tênis Da barraca Cabeça da galeria Canta pro moleque Com fome Sem conforto Não roubar seu rolé E não cortar seu pescoço Dá os dólares Se não vai pro inferno É isso que eu tento evitar Com meu verso Que defende Quem não pode Se defender Que tá do lado De quem assalta Meu filho comer Não acena o bandeira Não cola adesivo Não tem um partido Rodeio político A única campanha Que eu faço É pelo ensino E pro meu povo Se manter É vivo Não empatar Eu gosto de carro Importar De aí É uma gota de sangue Em cada depoimento Infelizmente Rap e viola Eduardo Dundum Faxão Eu lamento Versos sangrentos Pode ligar Pode me processar Enquanto a tampa do caixão Não fechar Minha voz tá no ar A boca só se cala Quando o tiro acerta Quero ouvir Quando o tiro acerta A boca só se cala Quando o tiro acerta Não canto pra maluco rebolar Meu som é pra pensar Pra ladrão raciocinar Não tô na TV Nem no rádio E aí Não faço réplica A função pra lançar Pra lançar o rapo E quero minha voz Dando luz Pro presidiário Denunciando a podridão Do sistema carcerário Tirando a molecada Da farinha Não quero seu filho Na mesa do legista Eu tô do lado da criança Com fome desnutrido Aqui da pote na burguesa E corre na avenida Eu sou igual Qualquer ladrão Qualquer assassino Um revólver, um motivo É só o que eu preciso Pra roubar seu filho Meteu um latrocínio Quem viu a mãe pedindo esmola Tem sangue no raciocínio Meu ódio, meu peço Combinação perfeita E a revolta do meu povo É o veneno da letra Menos violenta Que um prato com migalha Um ladrão de contato Com a navalha Eu canto o cortejo Do carro funerário O pai de família Sonhando com salário É uma gota de sangue Em cada depoimento Infelizmente Entre o ar Do doutor Fá que são Eu lamento Despeço sangrentos Pode negar Pode abraçar Quando a boca Me ama A boca A boca Só se cala Quando o tiro Acerta Quando o tiro Acerta A boca Só se cala Quando o tiro Acerta Quem não viu Quando o tiro Acerta A boca Só se cala Quando o tiro Acerta Quando o tiro Acerta A boca Só se cala Quando o tiro Acerta Quando o tiro Acerta Cadê o meu presente? O meu abraço A bicicleta que eu sonhei Não vem com o laço E não tem bolo Nem alegria É dia das crianças Mas não A periferia Eu queria Fugir daqui É impossível Eu não queria Ver lágrimas É difícil Meus exemplos De vitória Estão todos Na esquina De tempra De golfe Vendendo cocaína Bem melhores Que minha mãe No pé da cruz Pedindo comida Um milagre Pra Jesus Antes dos doze Eu vou estar com o oitão Matando alguém Sem compaixão Vou ver o filho E a mulher Chorando no corpo Vou dar risada Vou dar mais os quatro No morto Eu vou brincar De assassino Descarregando Trinta e oito Legal a cara Explodindo E hoje é dia Das crianças E quem vê sangue Não tem motivo Pra sorrir Não existe presente Na caixa com fita Só moleque Morrendo Na mesa de cirurgia Hoje é dia Das crianças E quem vê sangue Não tem motivos Pra sorrir E não existe presente A alegria Nem dia Das crianças Na periferia Hoje é dia Das crianças E daí E quem vê sangue Não tem motivos Pra sorrir E não existe presente A alegria Nem dia Das crianças E a periferia Não dá pra ser criança Comendo lixo Enrolado no cobertor Sujo e fedida Da esbola Pelo amor De Deus Num dia No outro é assalto O que eu vou ser Quando crescer Quer dizer Se eu crescer Se eu não morrer Se eu não morrer Um assaltante de banco Um assassino Descarregando Me apetecer no seu filho Eu vou fazer um rolê E buscar meu presente Uma vítima Anel de ouro Corrente Eu vou mostrar Minha pureza Eu vou Eu vou matar o cuzão Por uma carteira Feliz dia das crianças É 12 de outubro Põe um brinquedo Em cima do meu túmulo Quem brinca com o revólver Não conhece a alegria E não tem dia das crianças Na periferia Hoje é dia das crianças E daí Quer ver sangue Não tem motivos pra sorrir Não existe presente A alegria Sem dia das crianças É a periferia Posto de saúde Paz Grajaú Feliz 12 de outubro Zona Sul Desrespeito Um médico ausente O filho do noitestino Aqui não é gente E depois querem formatura E alegria Mas que se foda Se eu tô com meningite Pneumonia O Brasil não me respeita Quer me ver morrer Quer um preso a mais Pra não ter um carrinho Danone Ou trafico Uma droga Ou morro de fome Se eu não meter Uma faca nas suas costas A minha chance é 100% De acabar nessa bosta Pra ter um brinquedo Só com latrocínio E se não for jogador De futebol vou ser bandido Eu vou Queria ter um videogame Como eu queria Mas não tem dia E quem vê sangue não tem Motivos pra sorrir Não existe presente Alegria Tem dia das crianças Na periferia É desse jeito que o sistema treme Com a nossa união Mano O que eu tenho pra dizer Pra pleboizada É que é o seguinte O rap do facção Ele tá falando de uma violência Nua e crua Que tá todos os dias Na periferia Ele fala de um cotidiano Onde mano O único órgão do estado Que chega até nós É a polícia Atirando Batendo na sua mãe Quebrando sua televisão Procurando flagrante Ou as vezes Colocando flagrante No teu bolso Muitas vezes até Colocando flagrante E pra você não ser preso Você tem que dar um bem seu Um carro Um dinheiro É desse rap que eu falo mano É dessa gente que eu falo Eu falo de um tipo de gente mano Que muitas vezes Não pode sonhar com o futuro Porque não sabe Se amanhã vai tá vivo Porque deve dinheiro na bocada Porque tem a bocada Porque tá preso Ou porque mano Cansou de ver seus parentes enterrados É por isso que eu digo Foda-se o promotor Foda-se os playboys Aí promotor O pesadelo voltou Censurou o clipe Mas a guerra não acabou Ainda tem difusa A cada 13 minutos 10 cidades entre as 15 Mais violentas Do mundo Da classe rica E da vida A moda do inferno Colete a prova de bala Embaixo do terno No ranking do sequestro Quarto do planeta 51 por ano Com capuz e sem orelha Continua a apologia Na panela do barraco A empresa nascer O que desfigurado 180 mil presos Menor decapitado Cabeça arremessada No peito do soldado Sistema carcerário Ainda é custo pra Atrocínio Nota 10 No ensino De queimar seguro vivo Família amarrada Biolo pelo quarto Haloponte no doutor Pra ver do alai no saco Destaque da TV Sensacionalista Que filma Seputou O trabalho Da perícia Contando buraco No crânio No corpo Do mãe morto Pela glock Que o sistema Põe com o pai no morro Mas pra mim é 286 Quando faço do sangue Que escorre Do pescoço Do vigia Dentro do carro Forte Enquanto descanso Pra periferia Tração no mal Não posso carniçar Tem fracção na fita Só ganaria na rima Pode censurar, me vender, me matar E nem assim, promotor E nem assim, promotor Pode censurar, me vender, me matar E nem assim, promotor E nem assim, promotor Não tem inquérito pra TV Que tem a vadia numa novena da 6, 7, 8 Sem ministério nem censura É só meu rap que é nocivo pro sistema hipócrita A justiça não quer ouvir que o moleque que o pai das costas Pode vai de sua fé derrubar sua porta Matar seu parente pra pagar treta de droga E se tem sangue, não canto sangue Se tem morte, eu canto morte Relato que leva o ladrão pro copo E não sou eu Que coloco o humano lá no banco Estourando o gerente Saindo, trocando Foi na TV que eu vi parte da polícia deitada Assistindo o resgate, dominada, desarmada, delegada Chorando, desistindo do emprego Meu clipe ainda é um sonho e a real é um pesadelo Eu não pensei de estimular o latrocínio Nem o sequestro relâmpago no empresário rico O Brasil não dá escola, mas a metralhadora O Brasil não dá comida, mas põe crack na rua toda Não vem me colocar de bode expiatório O país falso moralista é você que quer velório O Haiti anda noção, fazendo oração Esperando o contato do sequestrador Seu filho deve tá morto Quer saber por quê? Combater violência aqui é me calar ou me prender Pode censurar, me prender, me matar Pode censurar, me prender, me matar Porque não olham pro moleque sem espância no morro Hoje oitão na cinta, sanguinamente apetitoso Homicídio, latrocínio, só profetizo, óbvio Cercado pelo creme a consequência Lendo sua mãe, catando fruta apodrecida Rasgando lixo, comendo o resto da burguesa Galinha mentira que quando vê um da favela Pisa, acelera Essa cadela só é gente que tem lagosta na panela A criança vira um posto com 13 no peito Quando percebe que é propaganda De bike, videogame, play center, tênis Anonymec, lanche Diz Cargoniza um corpo Desfigura um rosto Quando vê que play é sua pipa Água de esgotão Não é desculpa pra uma revolta Porque não é seu filho O seu tá de áudio, alimentado, bem vestido Vai se tornar empresário bem sucedido Não vai precisar gritar Salto em nenhum ouvido É só um retrato da graça civil brasileira Da carnificina rotineira O braço está menos que o menor Tô louco, falhando seu miolo pelo visor Do Caxa eleita ou nito Pode censurar, me prender Me matar Maire a sim promotu Que a guerra vai acabar Pode censurar, me prender Me matar Pode censurar, me prender Me matar Eméac isso promotou Que a guerra vai acabar Pode censurar, me prender Me matar Não é assim, promotor Pode censurar, me prender, me matar Não é assim, promotor O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esplancar, torturar Machucar, me bater Quero ouvir, quero ouvir Não me diga, nascer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esplancar, torturar Machucar, me bater Então Em homenagem a todas as crianças do Brasil Eu não pedi pra nascer Aqui só E minha mão pequena parte no vidro do carro No braço se destaca as queimaduras De cigarra, chuva forte Só pra camisa, shorts E qualquer dia pneumonia Mas você até a morte Uma moeda, um passo e me livra do inferno Me faz chegar em casa e não apanhar de fio de ferro Meu playground não tem balança Tá escorregador, só uma invadia Perguntando Quanto Você ganhou Jogando na cara Que tentou me abortar Me abortar Que tomou Uma, cinco injeções Pra me tirar Quando era bebê Tentou me vender O mapa de vez 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 Olha o roxo e escoriação O que foi que eu fiz? Pra invés de tá brincando Tá colecionando cicatriz Por quê? Não pensou Antes de abrir as pernas Filho não nasce pra sofrer Não pede pra vir pra terra O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espantar, torturar Machucar, me valer Não pensou Seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espantar, torturar Machucar, me valer Minha dor me é suja Louça se lavar Seringo usado A camisinha em todo lugar Cabelo despenteado Bafo de aguardente É raro quando um é De uma mulher E várias armas dos outros Noqueadas no teto Na pia, mosquitos baratas Disputam os restos Sem dar ideal pra chocar A Unicef, habitat natural Onde usar assassinos cresce Eu não queria playstation Nem bicicleta Só ouvi a palavra Filho da boca dela Ouvi o grito da janela Comida tá pronta Não ser espancado Pra ficar no farol A noite toda Qualquer um Ora pra Deus Pra pedir Que ele ajude Ter dinheiro Felicidade Saúde Eu oro Pra pedir coragem E eu de dobro Pra barrar minha mãe Na cama Porque ela O CNPT fogo Seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não esforçado Outro dia a infância Dominou meu coração Gastei o dinheiro que eu ganhei Com a puta de mal Queria ser criança normal Que ninguém pune Que pula amarelinha Joga bolinha de gude Que eu sei De só olhar o parquinho ali perto Sentir inveja dos moleque Fazendo castelo Foda-se Eu vou morrer por isso E obrigado meu Deus Por um dia de sorriso A noite as costas arderam No coro da cinta Tá com a minha cabeça no chão Me fez engolir Figurinha por figurinha Espetou meu corpo inteiro Com uma faca de cozinha Olhei pro teto Vi as armas no pacote Subi na mesa Catei logo a Glock Mãe Devia te matar Mas eu sou igual a você Vem de me sujar com seu sangue Eu prefiro morrer Muito obrigado Mauá Muito obrigado a você Que Deus ilumine o começo de todos vocês Que essa noite Mago Fique no coração de vocês Como ela estava no nosso coração Do facção Direto do campo de servírios